Olá tudo bem esse vídeo aqui é para mostrar para você que acabou de adquirir um curso no portal da arquiteta aqui na loja como que você vai estudar o seu curso online se for a versão online que você adquiriu então pessoal é bem fácil porque a loja é o portal também de cursos tá então vamos fazer o seguinte vamos supor que você adquiriu o formação premium por exemplo tá é a primeira coisa certifique-se que você está logado tá então eu vou usar aqui o meu login é o mesmo login que você fez para você adquirir o curso tá bom o seu curso agora eu vou no curso que eu adquiri por exemplo formação premium eu venho aqui e escrevo se foi habit se for card você escreve o curso que você adquiriu então no meu exemplo aqui formação premium pronto aqui olha só em emenda ou em aulas você vai clicar e pronto todas as aulas estão aqui tá todas elas estão aqui ó cada conteúdo do curso tá é ele se encontra também nos módulos da do seu curso você pode baixar e aí você vai estudando aqui então ele vai estar todo aberto vou pegar qualquer um aqui um exemplo vou descer aqui vou pegar sei lá eu dei lá na casa então basta clicar na aula e pronto você pode estudar tá você pode dar o play aqui você e você vai poder deixar aqui em tela cheia você pode voltar aqui aqui se você quiser esconder você pode clicar aqui aqui volta e aqui são as aulas a aula anterior e a próxima aula tá e aqui encontra-se no lado todo todo o conteúdo do curso tá bom é simples assim bons estudos e sucesso valeu